Um casal de brasileiros que vive nos Estados Unidos faturou 10 milhões de reais o ano passado com sua rede de lojas de coxinhas. Aliás, esse salgadinho eleito a 31ª melhor comida de rua do mundo também caiu no gosto dos norte-americanos. Quem vê o sucesso absoluto do casal nos dias de hoje, mal imagina por tudo que eles tiveram que passar para obter lucros milionários. A história do empreendimento começou em 2012, quando Ricardo e Vanessa decidiram estudar inglês em Nova York. A ideia era se capacitar para o mercado de trabalho e voltar para o Brasil. A mudança de planos veio depois que uma amiga do casal pediu para que eles levassem coxinhas de frango para a comemoração de um aniversário. Sem encontrar no comércio, eles decidiram fazer por conta própria. Apesar de não ter ficado com a estética boa, o sabor foi aprovado por todos. A ideia então saiu do papel, com o investimento inicial de um valor equivalente a mil reais, para comprar um freezer e uma fritadeira. As encomendas foram aparecendo pouco a pouco, até que a iniciativa ganhou a divulgação de um dos blogs mais conhecidos de Manhattan. Após a aparição no blog, o telefone do casal não parou mais de tocar. Eram diversas encomendas de todas as partes do país. Os três metros quadrados da cozinha onde o casal morava, passou a não suportar mais o número elevado de encomendas. A dupla então alugou uma cozinha comercial para dar conta da produção. Após quatro anos, em 2018, a primeira loja foi inaugurada. Dez anos após a criação da empresa, a Petisco Brazuca conta com três lojas físicas em Nova York e registrou faturamento milionário em 2022. Além das três lojas físicas, a loja também conta com cinco temporárias, que são montadas em eventos e feiras livres. O cardápio está com opções variadas, mas o carro-chefe continua sendo a boa e velha coxinha. Após o sucesso, o casal pretende partir para novos horizontes e lançar uma linha de produtos congelados para supermercados.